Estou eu aqui, aos 51 anos de idade, trabalhando na roça com muito orgulho. Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui fazendo a colheita da nossa safrinha de soja edamame, uma soja especial, desenvolvida pela Embrapa, soja BRS 267, feita para colher mais cedo, ainda verde, e aí é de fácil cozimento, a gente vende ela já cozida, pronta, congeladinha, e é um dos milagres da longevidade do povo japonês. É muito bom para as mulheres, por ter aqueles fitoestrogênios que permitem que a mulher passe pela menopausa com tranquilidade, e é muito bom para qualquer um, porque também é orgânico, então é fonte de ômega B3, como toda soja, é fonte de muita proteína, né, e é delicioso, não tem quem não tenha provado e não tenha gostado, tá? Então, tá aqui o nosso canteiro aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela se adapta muito bem ao nosso clima tropical, tropical úmido, tá aqui a soja, tá aqui, tá ótima, ó, já estamos começando a fazer colheita, tá aqui a soja, ela vem na vagem, né, e vai ser vendida na vagem. Aí junto com ela, nós já estamos já com um plantinho de verão aqui, porque nós estamos com com quiabo, né, estamos com esse aqui, que é a nossa aposta, nosso teste, né, que seria o amaranto, né, que tem aquelas sementinhas que podem substituir o arroz e só que com três vezes mais proteína, né, então o amaranto era a comida da América do Sul principal, né, dos povos andinos, e ela tem essa propriedade de que ela tem a fotossíntese mais, mais eficiente, né, junto com as gramíneas, ela faz parte do grupo das gramíneas com fotossíntese C4, que é a mais eficiente, ou seja, pronta para aguentar o sol brabo e também pronta para aguentar as épocas de secas, porque a fotossíntese dela demanda menos água. Então é isso, nós estamos aqui com a nossa agrofloresta pensando na adaptação climática e por isso que a gente traz esses alimentos que não são tão comuns, né, mas eles estão adaptados para o nosso território, eles são, né, vocês veem aqui a, não só a eficiência, mas a produtividade, né, quando a gente faz um plantio adaptado. Essa aqui também é um outro segredo nosso, que é a chaya, né, que é uma planta da América Central, extremamente adaptada ao calor, né, e é como uma, como um verde, como esse verde aqui, é um verde muito, muito nutritivo. Então, chamam ela de espinafre em árvore, né, então é isso. Fora isso, nós estamos lá com as vinagreiras. Não sei se vocês notaram, está chovendo aqui, mas a gente aqui, quando faz um trabalho com amor, faz chova ou faça sol, né. Estamos aqui com a vinagreira também, que é uma planta super tropical. Ela tem uma folha que dá um azedinho delicioso, muito comum, muito usado em pratos maranhenses, né. Minha mãe é maranhense, adoro, um bobó, um bobó, bate essas folhinhas com quiabo no liquidificador e faz um bobó maranhense delicioso, tá. Então, essa aqui também vamos ter bastante agora no verão, é, um girassolzinho, solzinho, muita couve, tá chegando aí, acho que a gente vai precisar colocar um pouquinho mais de, de, de proteção solar na couve, não sei, é, por causa do verão. É, esse aqui é o espinafre, espinafre amazônico também, tá super forte, tá aguentando bem o sol e ele tem um outro papel muito interessante, que é, ele ajuda na cobertura do solo, porque o sol de verão, se ele bate no solo, ele queima, ele desidrata o solo e aquece o solo e prejudica as raízes. Então, um segredo da agroecologia é isso, é o solo bem coberto, tá. Poucos lugares vocês veem solo, a gente vai precisar realmente colocar um pouquinho mais de cobertura em alguns lugares, mas, no geral, tá indo muito bem, né. Graças a Deus, né, é um trabalho que, de, de formiguinha que vai crescendo aos poucos, né. E, e é isso aí que eu quero, que eu quis mostrar pra vocês. Vamos ter muito edamame, vamos ter muito edamame saindo agora, fora os outros produtos, é, é, usuais aqui. Isso aqui, por exemplo, é, 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 aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de erva cidreira. Acho que, em São Paulo, chamam de melissa. Então, é isso. Cada cantinho aqui, tem um produto diferente, que eu vou mostrando quando eu lembro, né. Mas, mas a gente tem aqui, muitas, muitas atividades sendo desenvolvidas, né. É, e, mas eu, eu preciso bastante do apoio de vocês, né. Curtam, deem um lado, like, é, divulguem pros amigos, tá. Que assim a gente vai conseguindo crescer. Vou deixar, vou deixar aí também o nosso Airbnb, pra vocês verem. O nosso link pra plataforma de compra dos nossos orgânicos, tá. Pra quem for da, da zona sul do Rio de Janeiro, que eu tô sempre levando pro Rio de Janeiro, né. E, e aí vocês nos ajudem, tá. Nos ajudem, tá. Nos ajudem a gente crescer, proteger mais a natureza, trazer alimentos de qualidade, é, preservar florestas, né. Aqui, aqui no fundo, não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu vou, aqui no fundo, aqui tá um barulho de Rio. Será que eu vou, vou dar uma corredinha ali, só pra vocês verem, né. As nascentes, as águas que a gente tá preservando aqui pra vocês, né. Geralmente, o agricultor, geralmente, ele rouba a água dos rios, né. Ele rouba. Então, é, você, você vê que existe uma competição da agricultura com a zona urbana por água, em muitos lugares. Mas, olhe só como é que está aqui. O plantio de algumas árvores, fortalecendo, então, a margem desse rio, tá. Esse rio, ele é muito perto da nossa casa, então, historicamente, a margem não era tão grande, embora todo o nosso redor é floresta, né. Todo o nosso redor é floresta, mas a gente sempre pensa em fazer um pouquinho mais, né. Então, recentemente, a gente comprou mais algumas mudas, a moreira aqui, é, cacau ali, essa aqui eu esqueci o nome, mas tem uma cara de ser um, não, é, não sei. Aquele ali é chaya, é, então, esse aqui é jatobar, vai crescer gigantesco, essa é a minha esperança. E, então, é isso. A gente está fazendo sempre plantio de árvores, de mudas, né, fixando carbono e elas também vão proteger o rio, né, que nós estamos sempre preocupados. E tá aqui o riozinho perto, que passa perto da nossa plantação, né. E tudo isso perto da nossa casa, é, onde o, o, o hóspede do Airbnb fica. Agradeço mais uma vez esse vídeo rápido que vocês acompanharam, é, seguindo um pouquinho o andamento aqui da, da, da fazenda, né. São muitas atividades, né, o plantio de orgânicos, o plantio de mudas, o, as abelhas nativas e a, o registro de animais, né. Em breve a gente vai, vai colocar mais umas, é, câmeras, as trapes para registrar os animais, a hospedagem de, dos, dos nossos, hospedagem de, de, de visitantes, né. E, e quem sabe logo também, é, outros serviços na área educacional, é, onde eu já, já apresentei na escola do meu filho, com muito sucesso, o trabalhinho das abelhas nativas, né. É um trabalho ecológico, é um trabalho de, de conscientização ambiental, né. Elas sofrem com o uso de agrotóxicos, sofrem com um, com desmatamento e sofrem com a monocultura, né, porque a monocultura gera uma única flor, né, gera um déficit nutricional na alimentação delas. Incrível, né. Incrível, mas, você vê que tem todos os sinais, aí, indicando que nós temos que trabalhar com agrofloresta, né. Porque aquele principal agente de, é, polinizador do nosso alimento, ele não tá querendo a monocultura, ele tá dizendo pra gente, né, estamos, estamos morrendo de desnutrição com a monocultura, né. E, fora isso, é, os rios que estão sendo perdidos, né, a erosão dos solos, tem todas essas questões aí. Então, nós vamos, nós estamos aqui pra preservar florestas e trazer alimentação, dizendo, é, nós estamos aqui pra preservar florestas e trazer uma agricultura, né, que está em harmonia com as florestas, né, com as florestas. Está em harmonia com a ecologia, tá bom? Então, é, esse trabalho aqui, tá mostrando, né, nesse pequeno pedaço, uma alta produtividade, né, não precisa, é, de muito maquinário, né, e, e, apenas, um, conhecer distração, um pouco de estudo, né. Então, é possível, é possível, nós, como o nosso, como o nosso trabalho é numa escala muito pequena, nós enfrentamos problemas logísticos, nós enfrentamos algumas dificuldades, mas, com o apoio de vocês, é, tudo isso, é, vai, vai ser superado. Gratidão, Então, amigos, gratidão, nos apoiem, divulguem o nosso trabalho e, se puderem também, participem do nosso, da nossa rede de compra de orgânicos. Um abraço.